Uma ambientação sombria, mas ao mesmo tempo vívida, uma proposta mais realista, mais pé no chão, só que com a dose perfeita de fantasia. Essa sempre foi a mistura que mais me atraiu em jogos, em RPGs e narrativas no geral. Tornar algo mais realista significa aproximar mais isso da realidade, obviamente, mas isso também na teoria significa que é mais fácil se identificar com aquilo, porque se você tá mais próximo da sua realidade dentro daquele jogo, você se sente mais imerso, talvez se sinta mais identificado com aquele personagem, se sinta pertencente àquele mundo. E eu não tô falando necessariamente de gráficos, obviamente os gráficos realistas aproximam mais os jogos da realidade e tudo mais, só que eu não tô falando só disso, na verdade eu tô falando de todo um conjunto de mecânicas, história, gráficos e proposta. A junção desses fatores focados no realismo, quando essa é a proposta, atrai uma grande quantidade de público, só que eu não tô falando de simuladores, eu tô falando de jogos que tem tudo isso e ainda assim conseguem colocar uma quantidade boa de fantasia no meio de tudo. Como eu disse, as temáticas que mais me atraem são temáticas sombrias e realistas, mas isso não significa que eu tô falando de realismo bruto nos gráficos ou de cores mais escuras. Eu tô falando do significado disso, de uma história realista, e não só no sentido de ser uma história que retrata o mundo real, mas uma história que trata as coisas que acontecem naquele mundo fictício, como se acontecessem no mundo real. O que eu mais gosto é quando esses jogos e essas narrativas conseguem mesclar escolhas realistas em mundos fantasiosos. Eu tô falando de escolhas mais humanas, ações e reações mais realistas em mundos fantasiosos que quando você olha e para para analisar um pouco, você vai chegar à conclusão de que fez todo sentido aquele personagem tomar aquela decisão dentro do contexto daquele mundo. Só que isso não é nem um pouco fácil de se fazer. E um exemplo de escolha extremamente realista e fácil de se fazer agora, nesse momento que você mesmo pode testar, é se inscrever no canal. Isso porque se você chegou até aqui, quer dizer que você tá gostando do vídeo e não seria muito difícil de chegar à conclusão de que se você gostou desse vídeo, talvez você goste de outros também. Então eu acredito que seria muito positivo e seria uma escolha muito válida e realista, de acordo com essa narrativa, você se inscrever no canal agora. Sem contar que vai me ajudar muito também. Então vamos continuar falando agora sobre o realismo da fantasia. E esse realismo na narrativa é tão difícil assim de se alcançar pelo fato de que, quando inseridos em um mundo fantasioso, as situações absurdas que podem acontecer lá geralmente não foram vivenciadas de verdade por ninguém, o que traz uma dificuldade muito grande para quem tá criando aquela narrativa de pensar numa boa reação para aquele personagem. O máximo que dá para fazer é comparar essas situações absurdas e fantasiosas com situações reais, mas isso não tem como chegar objetivamente no ápice da realidade, até porque as pessoas são muito variadas e reagem de formas diferentes. E sobre essas reações realistas dos personagens, eu não tô falando só nas escolhas que ele vai fazer, mas sim como também ele vai se assustar, que expressão ele vai fazer, como ele vai lidar com aquilo naquela hora. E além disso, esses tipos de reações, que tornam a narrativa mais crível e realista, variam muito culturamente e temporalmente. Então em jogos medievais, por exemplo, isso ganha uma dificuldade bem maior pelo fato de que todo o material que nós temos de antigamente são registros literários ou histórias contadas de pessoa para pessoa, imagens e algumas outras coisas do tipo. Descrições detalhadas sobre comportamentos em sociedade existem nesses registros, mas não dá para saber com exatidão como as pessoas agiam e reagiam naquelas épocas. E esse conhecimento também não é tão acessível assim para todo mundo. E por isso, quando algumas empresas maiores querem fazer algum jogo historicamente mais realista quando essa é a proposta, contratam ou historiadores, sociólogos, antropólogos, ou qualquer tipo de profissão que estude a humanidade como ela vivia em outras épocas, por exemplo. E eles fazem isso, ou seja, para abordar assuntos mais realistas, retratar cenários com uma precisão histórica maior, ou mesmo para tentar dar um pouco mais de vida e de realidade àquela narrativa. Um exemplo bem forte disso são os jogos do Assassin's Creed, que geralmente tem sim muita coisa real que aconteceu dentro da narrativa e eles inserem personagens que existiram na história do mundo de verdade dentro daquele jogo. Obviamente mudando muitas características deles e extrapolando os estereótipos deles ao máximo para tentar encaixar na narrativa e fazer eles serem mais identificáveis, mas mesmo assim tem muito mais realismo histórico dentro dos jogos do Assassin's Creed do que de muitos outros jogos que também se propõem a serem historicamente realistas. Em diversos pontos do mapa existem até notas e informações historicamente precisas sobre aqueles locais que você está visitando através do jogo também. Muitas das referências que a gente tem e são mais acessíveis são coisas extremamente exageradas e extravagantes, porque antes as narrativas em geral não tinham uma exigência do público tão grande quanto ao realismo. Só nesses últimos anos que as narrativas vêm se aproximando cada vez mais do que poderia talvez ser o real daquela época. E quanto mais a gente se aproxima disso o nosso gosto vai ficando mais chato e mais exigente por esse realismo ou coisas que façam sentido. E eu não acho isso negativo, é só mais uma forma de evolução como outra qualquer. Além de tudo isso ainda tem o fato de que a maioria esmagadora das pessoas que consomem essas narrativas nos jogos não são experts em cultura medieval, em como as pessoas se comportavam naquela época ou como tudo realmente funcionava. Tudo que a gente tem são referências do que a gente já tá acostumado a ver. Então mesmo que consigam transparecer exatamente como as pessoas agiam e as coisas funcionavam antigamente no jogo, isso pode não gerar identificação, porque as pessoas podem achar aquele jeito de agir extremamente estranho e acreditar que aquelas coisas não fazem o menor sentido, como escolhas de palavras, valorização de outros valores e coisas do gênero. Então, além de ser difícil encontrar a realidade, também é difícil adequar essa realidade antiga a um público do mundo atual que talvez não se identifique com aquela realidade. Antigamente, a maioria dos filmes ou qualquer representação de entretenimento com base na época medieval eram representados pra gente com um monte de estereótipos ou de cavaleiros errantes e totalmente romantizados, castelos gigantescos e épicos ou o contrário total, de lugares podres, totalmente obscuros e melancólicos, sendo que na realidade nenhum desses extremos estavam tão próximos assim da realidade. O mais provável, com o que a gente tem de informação desses últimos tempos, é que era um meio termo entre esses dois extremos, o que mais se aproximaria do real. Só que eu não tô aqui pra falar sobre jogos historicamente precisos, isso foi só um exemplo de realismo e como ele pode ser aplicado nos jogos. E agora a gente vai tentar entender como esse realismo da narrativa é explorado em mundos futuristas. Essa busca pelo real nos jogos também pode ser encontrada em gêneros que não retratam o passado, mas também o presente e o futuro. Fazer jogos que retratem bem a sociedade atual não é uma tarefa muito difícil, afinal ela tá na nossa frente, a gente tá vivendo ela constantemente. E mesmo que os desenvolvedores possam ter uma visão limitada da própria realidade por estarem inseridos em bolhas, ou estarem em situações sociais que não permitem eles verem o panorama geral do mundo, ainda assim é muito mais fácil contratar profissionais como sociólogos ou vários outros do mesmo ramo pra ajudar a desenvolver essa sociedade atual e também dá pra enxergar ela através de muitas outras obras muito mais facilmente do que sociedades futuras tão realistas ou sociedades do passado. Então, sendo assim, muitos jogos surgiram em forma de crítica tentando representar a nossa sociedade atual, extrapolando muitos limites e exagerando em muitas coisas, mas ainda assim seguindo esse ramo. Como é o exemplo de GTA, onde eles pegam várias situações e coisas que acontecem na sociedade americana, extrapolam muito e usam isso como crítica. Mas nada impede de que jogos mais sombrios, mais sérios também utilizem a sociedade atual como crítica com a trama um pouco mais realista, um pouco menos escrachada e com um toque de ficção maior também, como é o exemplo de Watch Dogs. Mas se por um lado as produções estão conseguindo chegar mais próximas do real representando momentos históricos nos jogos e a sociedade atual por causa das informações novas que a gente tem e por ter uma visão mais ampla do mundo atual, por outro lado uma tarefa que ainda segue sendo bem difícil é representar um mundo com esse tipo de realismo numa época futurista, porque aí não tem historiador, não tem sociólogo que tenham informações concretas, e em vez de apenas algumas coisas da narrativa e da sociedade partirem de suposições, nesses cenários futuristas tudo são suposições ou tentativas de previsões. E ainda assim tem jogos que conseguem contornar isso de uma forma perfeita. A gente tem Cyberpunk, que ignorando todos os problemas técnicos que o jogo teve e ainda tem, a gente observa uma sociedade futurista que é totalmente distópica, personagens muito cativantes e uma narrativa muito incrivelmente emocionante, ao menos na minha visão. Só que é impossível dizer que esse jogo é realista porque o único fator que esse jogo tem de realista são os gráficos. A narrativa em si é muito bem desenvolvida, os personagens podem tomar escolhas extremamente profundas, escolhas humanas e escolhas reais. Mas pela dificuldade de se criar um mundo como aquele que se distancia mais do que se aproxima do nosso, essas escolhas narrativas se tornam muito comprometidas, porque as questões psicológicas, sociais, econômicas e estruturais daquele mundo são extremamente diferentes do nosso, e isso só fica em evidência porque o jogo se propõe a desenvolver toda uma sociedade. E sinceramente, eu gosto muito da história e da narrativa desse jogo, do mundo em si de Cyberpunk, mas comparando com o anime que saiu depois, eu ainda acho que o anime tem personagens mais reais psicologicamente do que o próprio jogo. Isso também se deve porque uma narrativa linear é muito mais fácil de desenvolver esses personagens do que uma narrativa de várias escolhas e vários caminhos. Mas como contornar essas dificuldades e conseguir construir um mundo com a narrativa e personagens mais coesos, mais realistas, em um mundo totalmente fantasioso ou futurista? A resposta tá exatamente nesse jogo aqui, Alien Isolation. O jogo não tem que se preocupar em desenvolver toda uma sociedade, ele foca em um lugar específico e tenta desenvolver ele ao máximo, que no caso é uma nave, e muitos de vocês já devem ter ouvido falar da inteligência artificial do Alien nesse jogo. Então ele tem gráficos, tem um cenário bem desenvolvido e crível, oponentes extremamente inteligentes, uma atmosfera muito imersiva, o que é relativamente comum em jogos de terror, ou seja, esse jogo junta vários fatores e elementos realistas e por isso ele atraiu tanta gente sem precisar se limitar a não usar a ficção a favor desse realismo. E outro ponto extremamente importante para se alcançar o realismo dos jogos são as mecânicas. Mas nesse ponto é muito importante tomar cuidado para o jogo não se tornar simplesmente um simulador, se essa não for a proposta. E aqui a gente entra numa zona muito mais cinzenta do que as outras, tudo que eu disse até agora, fora a parte do realismo histórico, é muito subjetivo e depende da interpretação de cada pessoa sobre o que ela considera mais humano ou se identifica mais na narrativa. Falando de mecânicas e gameplay, quando o jogo é cheio de coisinhas para fazer que simulam a realidade, como em jogos de sobrevivência por exemplo, onde tem mecânicas de fome, sede, frio, calor, peso que o personagem carrega, vida útil de ferramentas, ter essas mecânicas é positivo pois faz parte da da experiência e da proposta do jogo. Mas e se por exemplo todas essas mecânicas estivessem inseridos em um jogo como GTA V? Isso seria positivo? Provavelmente não, porque essa não é a proposta do jogo, mas é aí que entra o gosto pessoal. Por exemplo, em Red Dead 2. Muitas dessas mecânicas que eu citei estão nesse jogo, que é um jogo semelhante a GTA no quesito de representar uma sociedade e ser focado na história dos personagens, lidando com situações de vida num jogo com gênero de ação. Eu, pessoalmente, acho positivo essas mecânicas estarem no Red Dead 2, mas muitas pessoas criticaram muito o jogo dizendo que ele tava ficando chato por você ter que ficar limpando as armas, alimentando o cavalo, comendo, bebendo, esse tipo de coisa. Não chega a ser tão complexo e limitante como em um jogo de sobrevivência, ou seja, se você não der comida pro cavalo ou não comer nada, nenhum dos dois vão morrer, mas vão ficar muito fracos. Já em um jogo de sobrevivência, qualquer personagem precisaria disso pra continuar vivo. Então eu acho que no exemplo de Red Dead, a Rockstar conseguiu mesclar bem essas mecânicas. Só que eu não consigo simplesmente bater o martelo e afirmar que essas mecânicas são perfeitas pra Red Dead, porque sinceramente, eu ainda acho que o jogo seria tão bom quanto é mesmo sem ter essas mecânicas secundárias, ou se elas fossem mais simplificadas também. O fato delas estarem lá, pra mim, são mais um complemento do que um fator de foco do jogo. Só que tem gente que simplesmente deixou de jogar o jogo por causa dessas mecânicas de sobrevivência. Ou seja, o ponto que eu tô querendo chegar é que um dos fatores que mais dividem opiniões entre as pessoas no jogo sobre o realismo são justamente as mecânicas. Existem muitas discussões sobre se a quantidade de coisas que dá pra se fazer dentro do jogo aumenta a imersão por ser mais realista, ou se tira mais essa imersão por estar tangenciando demais o foco principal na história e na narrativa. Mas se um jogo consegue se aproximar mais do que os outros desse realismo de narrativas, consegue dosar bem as mecânicas, desenvolvendo bem os gráficos e mesclando isso com a fantasia que ele se propõe a ter, ele deixa de ser um simples simulador ou um jogo de escolhas e se torna um jogo que tende a ser bem mais aclamado pelo público geral. Eu até diria que o realismo na narrativa é o fator mais relevante de todos esses que eu falei sobre, lembrando que realismo na narrativa não é a mesma coisa de realismo nos gráficos. E eu só tô repetindo isso porque eu tô prevendo que vai ter muita gente tirando isso de contexto nos comentários. E só pra ficar mais claro, um jogo realista na narrativa que não tem gráficos realistas é justamente Life is Strange. Ele tem personagens que tomam escolhas humanas, os roteiristas criaram situações e reações realistas para os problemas do jogo. Mas no final simplesmente não tem jogo perfeito. Como o fator de identificação de cada pessoa é totalmente diferente, esse fator vai influenciar mais ou menos dependendo do tipo de jogo. Só que analisando alguns jogos, eu realmente acredito que tem alguns deles que conseguem de fato mesclar esse ambiente sombrio, essa estética realista com a narrativa também realista, com mecânicas de sobrevivência e outras mecânicas realistas e conseguem chegar em um bom ponto de imersão que atrai bastante gente quando essas pessoas descobrem esses jogos. Como é o exemplo de Red Dead 2 e a Plague Tale. E se você também conhece algum jogo que consegue se aproximar do realismo, levando tudo isso que a gente discutiu aqui em consideração, comenta aí que jogo é esse e porque você acha que esse jogo consegue se aproximar do realismo. E além de tudo isso existe outro fator que é extremamente determinante para se um jogo vai se aproximar ou não do realismo sem depender dos gráficos. E esse fator é justamente a imersão. Eu fiz um vídeo inteiro só sobre esse tópico e eu acho que se você gostou desse vídeo do que a gente discutiu aqui, você vai gostar muito desse outro vídeo também. Então clica aqui se você quiser assistir ele. Eu recomendo muito que você assista porque tem muito mais coisa interessante lá, tem muitas outras discussões envolvendo a imersão que a gente pode discutir nos comentários lá do vídeo também. E é isso. Não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui se você curtiu ele mais uma vez. Vai ser uma escolha bem realista da sua parte se você fizer isso. E ainda vem me ajudar muito. Se inscreve se não for inscrito e até os próximos vídeos, pessoal.